Nas quatro décadas de vôlei de praia, a capital da Paraíba é reconhecida como a cidade berço do esporte no Brasil. O título veio das revelações de muitos atletas importantes. Muitos estrangeiros vêm atraídos pelo clima tropical e também para se prepararem para as principais competições do planeta. Visionários do vôlei de praia, como Denis, Zé Marco, Hamilton, Luizito, Otto, Fernando Marcelino, Gera Lúcio, Giovanni Marques e Chicão implantaram o esporte nas areias de Cabo Branco, em uma época que as competições nacionais ainda não eram frequentes. O crescimento do vôlei de praia no estado passou a surgir com a presença dos professores Rocine Freire e Cajá. Os dois professores passaram a colocar em prática um trabalho intensivo, contando com dados científicos. Com isso, os frutos foram surgindo até prepararem atletas para participações em cinco Olimpíadas. Quando o Cajá começou a treinar, ele viu a necessidade de ter uma pessoa para fazer a parte de preparação física desses atletas. Foi aí quando ele me convidou. A gente estava fazendo uma pós-graduação na UFBB, a primeira pós-graduação em treinamento esportivo daqui. E aí eu dissertei sobre vôlei de praia, que o professor, um orientador meu, no Rio de Janeiro, o professor Stélio Dantes, sugeriu que eu fizesse o dissertamento, o vôlei de praia, que era um esporte que estava surgindo. Então, o Cajá me convidou e aí nós começamos esse trabalho, mas com embasamento científico, voltado para o vôlei de praia. Entre todos estes atletas que começaram o vôlei de praia na Paraíba, Zé Marco foi o que foi mais longe. Seus principais títulos ao longo de sua carreira são campeão sul-americano em 1991, ele também foi bicampeão do circuito brasileiro em 94 e 95, também trimundial em 96, 97 e nos anos 2000. Em 2000 também aconteceu a sua maior conquista, que foi as Olimpíadas de Sidney, nos anos 2000 com a medalha de prata. Aqui a gente já tem o resultado do vôlei de praia há anos, desde a década de 90. Em 1996 a gente teve uma dupla daqui participando da Olimpíada. Em quase todas as Olimpíadas, acho que em apenas uma, a gente não teve uma dupla daqui participando da Olimpíada. De 96 para cá, em todos os eventos olímpicos. Ao longo do trabalho durante estas décadas, o surgimento de atletas com bom rendimento em competições nacionais e internacionais fez com que a cidade de João Pessoa passasse a ser uma referência do vôlei de praia. O centro de treinamentos cangaço começou a receber atletas de vários países, do leste europeu, Japão, China e da América do Sul. João Pessoa tem essa vantagem de, além de ter um excelente trabalho da parte de formação de atleta, a parte técnica. É uma cidade maravilhosa, a gente tem aqui uma areia para treinamento muito bom, a gente tem um clima bem variável aqui, porque o vôlei de praia você precisa treinar no sol e na chuva, com vento e sem vento, né? Nestes 40 anos de vôlei de praia, na Paraíba, tem surgido outros atletas de destaque, como Renatão, Jorge, Álvaro Filho, Vitor, Pedro Marques, Klaus, Ícaro, Tales, Josias, Luizão, Renan, Jorge, Pedro Rezende, Jô e também no naipo feminino, com Tati, Bruna, Nayara, Keila, Natália e tantos que representam o vôleibol paraibano.